ando devagar, fiz assim como eu, olha, escuta ninguém nem escutei eu andando, porque eu sou bailarina, olha chega o chão de 3 metros não, meu bem e aí, divulgadores como é que vocês estão? estamos aqui em busca da aurora boreal aqui na cidade de Remigio City não vou me contar nunca tu sabe? não, não tem aqui ele sempre desmascarando, né? mas um dia a gente vai encontrar aqui em Remigio aqui em Remigio não? ah, gente, que pena mas um dia, quando a gente for lá pro lado da Europa da Europa se a gente for se a gente vai, querido não existe esse se não, aqui não aqui, oi existe a gente vai, não tem se a gente vai pois é isso não existe se, vamos eu acho que a gente vai é um português de português ah, nós vamos a gente vai nós rai olha e é isso o importante é dizer que vai quantas pessoas não sabem falar o português correto estão lá não é não? é meu bem, elas foram elas falando certo ou errado elas estão lá principalmente foi em Portugal foi cidade ainda pois é então a gente tá aqui só mostrando a nossa a nossa beleza pra vocês e a mão assim, ó a mão livre olha beija a mão da dama não, da bicha beija a mão da bicha tu vai me pagar quanto? então não suja eu posso pegar alguma coisa na boca olha ele tá suja tá sim suja agora mas antes de começar ele tava só beijando que bicha ai você tá dando a gente tu botou essa mão agora eu botei aqui, ó 10 meses gente, tem um pitbull solto aqui pela rua um pitbull ele vai lá pro outro lado porque senão ele vai te comer a boca dele bem grandão e ele tava solto, viu? pois é, gente olha, tem esses cachorros assim que são de portos maiores, né? pitbull, roto e vale esses cachorros que são bem de portos maiores tem que andar com ele preso não pode deixar ele solto na rua não, por mais que ele seja monstro que ele seja dócil mas a gente não sabe e a gente tá dizendo não, são especialistas de cachorros que falam você não deve passar a mão no cachorro dos outros você tem que ter o maior cuidado porque o cachorro ele não dá sinais do nada ele ataca você pois é zaiu é um cachorro super dócil a gente levou ele no veterinário aí eu vou passar a mão nele ele disse, pode quando ela foi passar ele quase engolia ela ele virou de um pudorzinho ele virou um roto e vale não foi não? foi, queria ensasalhar ela aí agora a gente quando a pessoa diz assim posso pegar nele? não, porque a gente não sabe a reação dele e ele pode morrer, não é não? pois é vai pelo instinto aí a mulher do veterinário acho que por certo ela não gostava dessa pessoa ela disse também vai o santo, né? o santo não bater o sangue, né? então você diz é por isso que essa pessoa acho que aquela mulher não gostava dessa mulher não fazia o negócio vai o sangue não bater porque ela poderia ter tanta coisa a gente também estou passada, né? ele bem tossizinho ele vem aqui pois é mas acho que também tem a questão do estresse também de estar lá no veterinário que ele já põe uma vacina doeu horrores, né? quando vão para o veterinário pois é, gente aí também tem isso aí também o nervosismo tem o estresse que eles têm mas foi babado a gente nunca viu o saio daqueles jeito não foi? ele mostrou um lado canino que a gente nunca tinha visto é, querida a gente a nuvem, olha está em cima do sol e ficou meio escuro olha ele todo de azul combinando tênis azul camisa azul sorte azul a cueca também é azul se eu não me engano é não é não? ah, por isso que eu tinha te dado a cueca azul ontem tu vesti não, tu estava com a cueca azul aí trocou mas está tudo azul é, querida todo tom de azul mas é uma bolazinha tem meu nome, né? Nácio minha marca é, querida e é isso, né? olha, todos de blue corre pra gente tu correndo? não, estou cansado a gente desceu esse lado dele ele está cansado se fosse subir não tinha nada ele está descendo vamos embora gente, vocês lembram do cu? calma, para do teu show que não é o não, é a rede social que era indiana ou é indiana que a gente não sabe ainda se existe a gente entrou no cu mas a gente nunca mais usou e aí depois formato só quando todo mundo estava falando ah, isso que é foi o maior falatório mas não vingou muito não, tá? o Twitter ainda está aí de pé ainda reina depois Marcos do Quebec apareceu com threads mas também foi a mesma coisa, né? a gente instalou está lá e ele ainda usa mas, meu bem a maioria do pessoal já tirou até da bio do Instagram já tirou até o o simbolozinho mas aí eu estou usando eu estou acreditando que estou alimentando se depois eu ver que não vai mesmo para frente aí eu paro também eu tiro mas por enquanto estou alimentando estou colocando não custa nada todo dia a gente está nas redes sociais então botar uma frasezinha uma indireta porque você está para isso, né? ir direta colocar algum vídeo colocar alguma coisa a gente coloca aí gente também ninguém sabe se vai para frente não, né? porque tem gente lá tem gente que eu estava olhando que botou há uma semana atrás duas semanas cinco dias tem gente que botou só no início e foi igual o cu começou com tudo todo mundo baixando eu quero um novo aplicativo todo mundo falando concorrente do Twitter depois de duas semanas esfriou do mesmo jeito foi essa thread todo mundo falando nova rede social que vai bater de frente com o Twitter até agora nada pois é não é propaganda do Twitter não eu estou de azul mas não é propaganda do Twitter não que inclusive já tiraram até o símbolo do Twitter e agora tem um X pois é mas quem sabe né? Elos Man Elos Man como é? Elomanski quem sabe patrocinar a gente querido nada é impossível quem sabe não vai não viu meu filho Elomanski só pode não vou nem comentar tchau ele voltou o sol voltou para iluminar as nossas vidas voltou novamente partiu daqui tão contente olha como ele está lindo aqui na frente da gente não, mas dá para ver o brilho do sol na cara da gente é natural querida é sobre isso a gente passou uma nuvem babadeira no sol agora ele abriu mas olha mas está bem na frente da gente a senhora até que dá para você andar e não comoda não porque é muito quente mas cega né vamos para a frente vai cada fora tudo sozinho vou levando os doces para a fovozinha como é que a gente vai levar os doces para as fovozinhas a gente que a gente nem tem mais infelizmente não vamos levando os doces porque se for para a gente levar os doces para elas a gente vai ter que se encontrar com o mal remediado eu ainda sou muito jovem mas a gente pode mudar a história agora teria agora eu sou meio lenta para entender entender o que eu quis dizer se a gente for levar os doces para elas elas estão em outro plano a gente não não quer se encontrar com o mal remediado agora não agora não ele está muito cedo somos jovens é deixa a gente mas a gente pode cantar a partir daqui agora quem tem medo do lobo mal lobo mal lobo mal quem tem medo do lobo mal lobo mal lobo mal ai que medo choveu tanto choveu tanto nessa região aqui olha que chega a lagoia ainda foi daquelas chuvas que deram viu no mês de julho porque esse mês não julho não junho não foi olha lá esse mês de julho praticamente não choveu nada agora a gente já está em agosto mas o mês de julho não choveu nada praticamente cuidado mostra aqui a cara segura para mostrar a cara do jeito o cachorro olhou para mim segura assim é a gente passou o cachorro por o jeito quem são essas bichas faleci do jeito o cachorro está igual aquele povo fofoqueiro não é não se a gente olhar para a cara dele demais ele vai lá e vai vir para cima da gente não é não que cachorro fofoqueiro que são essas bichas que são essas bichas bonitas bonitas que nós somos lindas nós somos daqui de Remigio City querido é nós somos da zona urbana rural somos da zona urbana e agora vamos passar vai logo não sei não então vai por lá você acha mais fácil caiu na lama como é que eu vou passar filmando eu seguro na tua mão vem pula pula meu Clark que quente eu vou voar peraí cheguei eu voei gente ai como é bom te abraçar tá tão cheiroso gente olha aproveita o seu marido seu esposo seu namorado seu filho aquela pessoa que você ama dê sempre cheiro viva sempre abraçando porque é babado é tão bom a gente sentir o cheiro da pessoa que a gente gosta e a gente sabe mesmo suado mesmo suado ele é um cheiro gostoso a gente sabe que a vida ela é assim as vezes você fica com raiva não diz as coisas a gente todos os dias a gente fala um pro outro que ama que gosta a gente dá muito carinho ao outro porque é isso a gente não sabe nunca o que vai acontecer no amanhã não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje não pois é principalmente dizer as pessoas o que você sente com certeza as vezes você vai deixar pra amanhã você quer dizer e o amanhã nunca chega pra você ou pra aquela outra pessoa né é agora também por outro lado se você tem pessoas tóxicas na sua vida independente de quem seja se afaste dela que é isso a melhor coisa que você faz na sua vida pode ser quem for de sua família e ódio dos gamores essa história de show de humor é uma coisa que dá muito trabalho tá desde o ano que a gente vem trabalhando nisso aí envolve um monte de coisa de produção de muita coisa então ó quando a gente for fazer o nosso show principalmente vocês que ficam aí ah eu amo vocês eu sou doido pra encontrar vocês vão no nosso show hein pois é porque além de todo o trabalho também tem a questão do emocional tem também a questão dos ensaios tem a questão do dar certo de tá fazendo o melhor pra vocês vocês merecem sempre o melhor conteúdo pra gente tá entregando então tem o nosso tempo ultimamente a gente tem aparecido muito pouco nas redes justamente porque a gente tá fazendo as coisas aí também tá o nosso show porque senão não sai não pois é porque as redes sociais também exigem muito de você tá sempre a gente tá sempre todo dia a gente faz histórias todo dia a gente tá aqui mas também a gente tem que parar e tem que resolver algumas coisas né porque nem só a rede social também vai resolver a sua vida né até porque meu bem aqui ó ficar dando close pra vocês não dá aqué tem que ter coisas que dê aqué então o show a gente tá levando muito tempo fazendo as coisas dele da produção pra que ele saia perfeito aí pra vocês então quando sair ó queremos todo mundo no nosso show fique de olho e logo logo vai estar lançando algumas cidades da estreia a gente vai estar colocando as datas aí e as cidades que a gente vai estar passando algumas porque ó muitas águas vão rolar é sobre isso as águas vão rolar ah sei não divo de amores olha o palma como tá o palma tá assim olha cheio de palma cheio d'água e tá coberto palma e aqui estão as amigas de Judite pra vocês que não sabem o que é Judite Judite é uma gasta que tem lá na lagoa que ela fica lá na lagoa parque lá na lá na fontezinha elas ainda não encontraram a lagoa não mas elas já teriam ido pra lá com certeza é porque tem uns boi por aqui olha tem uns boi por aqui aí elas estão de olho nos boi que elas pegam os carrapatos né como é que elas estão doido nos boi se elas estão lá não mas ali elas já descansaram né durante o dia elas agora vão descansar porque durante elas estão comendo os carrapatos deve dormir tá coberto gente coberto por mato olha o açúcar do palma tá cheio 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 que tá saindo muita água do outro lado sinto lá vêm os cachorros me senti agora naquele cavalo os cavalos me senti agora naqueles filmes acho que essa daí tá grávida olha o meuzinho e agora olha o tamanho do bus então olha essa tá grávida rapaz é querida tá grávida tá grávida tá grávida